A morte em confronto com a polícia ainda em Londrina. Ô Dani, nesse outro caso, um ladrão que foi baleado depois de roubar um carro? Foi, Rivaroli. Os ladrões eram dois, eles roubaram um carro na região central aqui de Londrina, na Avenida Rio de Janeiro. Câmeras de segurança também flagraram essa ação. O momento em que os dois chegam, o homem está conversando com a mulher ali, numa calçada, o carro está parado com a porta aberta, esses dois chegam. Então, um deles vai para cima da mulher, toma a bolsa dela, o outro vai para cima do motorista, pega as chaves do carro, o motorista ainda tenta impedir esse roubo, não consegue, deixa levar porque aí não tem mais o que fazer mesmo. Depois, esse carro foi abandonado também na região central e na rua Niterói. A polícia, então, fazendo buscas por ali, tem um local que é bastante conhecido, um mocó, como se diz na linguagem policial, que é um local abandonado, onde tem sempre ali usuários de drogas por ali. E aí a polícia foi dar uma batida nesse local, encontrou um dos suspeitos, que também, segundo os policiais, ele reagiu, estava armado, uma arma inclusive foi apreendida ali, um revólver calibre 38, ele estava armado, reagiu, foi baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu. O carro, como eu disse, foi encontrado, estava ali abandonado, foi recuperado, então, e devolvido ao dono. A bolsa da mulher, que foi levada também nesse assalto, não foi localizada. E também, nesse caso, Rivaroli, o segundo bandido, o comparsa, conseguiu escapar. Gente, o último número, o último número de agosto, eram 183 mortes em confronto com a polícia. De agosto pra cá, já teve muito mais, já passou de 200 no estado do Paraná esse ano. 7 e 58. 8 e 58.